Música 26 de março, dia de São Braulio. Nós nos unimos principalmente com os cristãos, com a igreja local da Espanha, em Saragossa, porque o santo de hoje foi um bispo santo, de 631 a 651, data da sua partida. São Braulio, como é bonito percebermos a formação de Deus para cada um de nós, como para o santo de hoje. Ele que nasceu em uma família muito sensível à vontade do Senhor. Uma irmã sua foi para a vida religiosa, tornou-se abadesa. Um outro irmão, Fluminiano, entrou para uma abadia, juntamente com São Braulio. Um outro irmão, chamado João, chegou a bispo. E também o pai, o pai de São Braulio, dentro da estrutura daquele tempo, dentro daquela realidade, ele também viveu o episcopado. São Braulio, depois de entrar para esta vida de oração, de contemplação na abadia, ele conheceu em Sevilha, Santo Isidoro, grande escritor, um grande santo também, espanhol. E o bonito, seja convivendo com a busca de santidade dos seus irmãos, na fé ou até de sangue, do seu próprio pai, ou desse santo, Santo Isidoro, A santidade foi uma busca pessoal. Não há santidade por decreto. Não há santidade por imposição. O caminho em Cristo Jesus, às vezes, que comporta até queda ou quedas, mas o elevar-se na misericórdia de Deus, o levantar-se, porque Deus chama-nos como somos. Deus quer nos transformar diariamente. E São Braulio, ele foi escolhido para bispo em Saragossa. Ficundo escritor, grande pastor, não só sensível às realidades da igreja local, mas participou ativamente em três concílios de Toledo. Honório I era o Papa no seu tempo, uma grande comunhão ele alimentava. Enfim, um homem eclesial, um homem de busca pessoal da santidade, que todos nós somos chamados. Nós somos, claro, dentro do estado de vida de cada um. São Braulio, pensamos a intercessão desse santo de hoje, porque não só a Espanha, mas todos os países da Europa, da América, todo mundo necessita de muitos santos. Qual é a sua resposta? A minha resposta? Ela é secreta. Só Deus vê, verdadeiramente. depois a igreja reconhece, depois a igreja coloca nos altares, para nos lembrar que esta santidade é para todos. São Braulio, rogai por nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto